Música Caro aluno, eu sou a professora Virginia Carvalho. Estamos abrindo o Seminário Integrador da CITAPA, que envolverá as disciplinas de Fundamentos da Administração, Fundamentos da Economia, Organização Empresarial. Vocês deverão se organizar em grupos, sendo cada grupo composto, no máximo, por cinco alunos. A divisão dos grupos será feita presencialmente no polo e valerá, junto com o planejamento do Seminário Integrador, dois pontos em cada disciplina. Fique atento ao calendário e ao seu momento de tutoria, pois essa atividade de formação de grupos e planejamento trata-se de um momento obrigatório. Cada grupo deverá escolher uma empresa da sua região. O setor de atuação poderá ser comércio, produção ou prestação de serviço. A equipe deverá realizar um diagnóstico das atividades de organização e métodos de trabalho e ainda desenvolver uma análise organizacional de um setor escolhido na empresa, que poderá ser finanças, materiais, marketing, gestão de pessoas ou produtos, serviços prestados. Olá, eu sou a professora Carla. Para a disciplina de Fundamentos da Economia, você deverá observar e reconhecer em qual sistema de mercado a empresa está situada, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística, reconhecer se a empresa possui possibilidade de formação de cartel, verificar se essa empresa possui ações na Bolsa de Valores, verificar como a empresa trabalha com a inflação do país. Por exemplo, se existem aumentos constantes de preço ou não, de acordo com a inflação. Para realizar o diagnóstico, será disponibilizado um roteiro que direcionará o seu trabalho de pesquisa junto às empresas. É importante ressaltar que o trabalho será o mesmo para as disciplinas de Fundamentos da Administração, Fundamentos da Economia e Organização Empresarial. A apresentação dos resultados acontecerá no Seminário Integrador e deverá ser feita no Editor de Apresentação Library Office Impress. Neste mesmo momento, vocês deverão entregar o relatório final em arquivo para o tutor presencial, de preferência em formato PDF. A pontuação do Seminário Integrador é de 30 pontos, sendo 20 pontos para o relatório final e 10 pontos para a apresentação presencial. Fique atento ao prazo de realização e, em caso de dúvida, não deixe de procurar o seu tutor. Bom estudo! Sucesso! E aí E aí Tchau, tchau.